Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Segredos dos DJs. Eu sou o Renato DJ e esse é o sexto vídeo da série Como Ser DJ? 30 Dicas em 30 Dias. E nessa sexta dica vamos falar sobre produção musical. Estude produção musical. Isso pode fazer uma grande diferença no seu repertório e principalmente no seu trabalho como DJ. Não é obrigatório que o DJ seja um produtor musical, mas como eu disse, é mais um plus para você poder se diferenciar no mercado. Amanhã eu estou de volta com mais uma dica aqui da série Como Ser DJ? 30 Dicas em 30 Dias.